Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a vossa salve A vós bradamos decretados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrima E a poesia de fogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a vós vou ver Depois desse desterro mostrando Jesus Bendita o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Inscreva-se a ação de Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto